Aonde será que você está Com teu riso solto Contando aos outros Que eu já tomou E que fui te visitar Aonde andará Teu olhar bondoso Porém cansado De tanto esforço Da vida que exigiu Tanto suor Mas nada vai deixar morrer Toda beleza Do teu amor E eu tô caminhando E eu aprendendo muito Aonde vou, seja com quem for Eu carrego sempre comigo A tua lição O teu jeito simples O teu coração Do tamanho do mundo Ah, se Deus viesse aqui Agora eu pediria a Ele o mundo Onde o tempo não passe jamais Pra não ter que dizer adeus Pra gente que a gente quer bem demais Eu quero um mundo Onde o tempo não passe jamais Pra eu ser um eterno menino Sentado ao teu lado Na porta da frente Ouvindo uma história Onde está a sua voz Me chamar pro jantar Mas nada vai deixar morrer Toda beleza Se Deus viesse aqui Agora eu pediria a Ele o mundo Onde o tempo não passe jamais Pra não ter que dizer adeus Pra gente que a gente quer bem demais Eu quero um mundo Onde o tempo não passe jamais Mas pra eu ser um eterno menino Sentado ao teu lado Na porta da frente Ouvindo uma história Onde está a sua voz Me chamar pro jantar Me chamar pro jantar Onde está a sua voz O que é isso?